Boa pra nós, pra mais um videão Pra quem desacreditou, falou Ah, não vai voltar não, só que aí, ó Vou olhar direto, tá tendo vídeo no canal, hein, rapaziada Esse vídeo aí de hoje, mano Só tragédia, mano Infelizmente, nem dei grau direito Já fiquei meio em choque, só as que eu gravei Fora as que eu não gravei, mano, foi Acho que quatro tragédias que eu vi, rapaziada Mas é isso, mano, Deus tá com nós Vambora, o videão tá aí Pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal Não esquece de deixar o like, mano, se inscreve Aí, e é o seguinte, rapaziada Comenta aí, que eu escrevi, mano Algumas pessoas vão mandar salva pro sujeito Dez pessoas, fechou? Se tiver, deve ter esse comentário Que nós voltou agora, o engajamento do YouTube Mas é isso, quem tiver vendo aí Deixa um comentário e vou mandar uma salva pra dez pessoas Vambora, meus parceiros, acredita que acontece Deixa o like, se inscreve no canal E vamos pro videão Nossa, mano Tá assistindo muita dor, parceiro? Caralho Deita aqui, cuzão, pra você ficar suave, ó Vou ao curso, só É, então, assim, se inscreve no canal Até agora O que é isso? Caralho Melhoras pra você aí, parceiro Já leva alguém lá e lá no hospital É, você é louco Você tá sozinho, mano? Nos parceiros lá, parceiro, é o mini Não Dá um sabendo dos parceiros ali, é o mini grau lá, parceiro Que moto que ele tá? Ele tá sem moto, eu tô cá sentindo Puta, eu não conheço, mano Ele tá lá na frente, tá no espetinho lá? É Vinigral o nome dele? É Nossa, mano Vinigral Vinigral Mano, olha agora Mano, olha agora Ô Aí ele pediu pra chamar o parceiro dele Que tá com ele É, esse vinigral Você conhece algum vinigral, parceiro? Conhece algum vinigral que tá aqui? Vinigral? Não É porque o moleque caiu ali em cima, viu Aí ele falou que o parceiro tava aqui E aí, mano E aí, rapaz É? Da hora E aí, parceiro? Rapaz E aí, tudo bem? É você? Ô, seu parceiro caiu lá em cima lá, mano Zoou logo o pulso É Oi, Wesley Ah, tá ali atrás ali, ó É, missão concluída Tá Poxa Mandou, hein Olha, mano Mandou Mandou muito Monstro Se é louco de Deus, eu tenho que sair o parceiro lá, mano Olha, mano Moleque manda muito Tá no grau ainda, ó Ô, tem que respeitar, parceiro Tá, poxa, moleque Nossa, o bichão manda, hein Tá, poxa Ó só, ó Mandou a raladinha Mandou a raladinha E o medo de vir alguém atrás Isso é louco Isso é louco Mas pra mandar uns ainda, tá, tá subindo Ó, tá Tá, poxa Tá, poxa Subiu agora, hein Opa 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 Mundo mudando Nossa, tomara que faltar eu tirar uma minha, hein Nossa Nossa, dá maior medo Mandou Opa Ralou ralando De novo De novo É louco Que controle é esse? Freira passando um pouquinho, rapaziada Vou fazer um 10 Vou fazer um 10 Freirão esquentada boa Ó o cheiro Vou fazer um 10 aqui Moto com freio a disco Ok Ok, tá Eu vou fazer um 10 Isso é louco a partida Que custa foda, hein, mano Cê é louco Ô, mais outro moleque Acabou de cair, né Hã? Mano, moleque tá lá no chão, caído Mano Tinha acabado de falar, cê viu? E eu falei o quê da minha? Mano, a minha tá logo passando, pá Mano, é, eu tava logo gravando os seus Cê mandou um ralado pro caralho Pra começar a gravar Cê mandou dois, não ralou Aí o parceiro não conseguiu Pra trocar ideia comigo Aí foi nisso que eu fui falar com ele Não que eu falei se passou Tá doendo muito, não, velho? Tá doendo muito, não, velho? É longe aqui, os pelas aqui? É? Cê consegue ir assim suave? Será? É, é só subir aqui, mas subir aqui nós consegue, caralho Só quebrou o manejo, mano Mano, eu nem vi, esse pá nem ralou os ferros, caralho E a seta? A seta do lado de lá Caralho, viado, agora eu acho que vou desistir de ralar a minha Mas cê é louco, cê deu um raladão muito tudo, louco Ele não tá em perfeição, ele ainda não foi eu Cê é louco, graças a Deus foi eu não Mas a minha tava faltando um freio, hein? Mas é porque, que nem cê falou, a pastilha Ô, bagulho, maior cena de filme ali, cusão Seu irmão correndo pra vir te ajudar Já outro caiu Eu falei, cara, e agora? Mas faz o que? Mano, maior bagulho de cinema E outra? Caiu o mano lá em cima primeiro Oi? Tem não? Ô, os caras falaram que tem um bombeiro aqui, ó No mercadinho aqui, ó É, é que eu não conheço muito pra cá não Quer passar logo ele aqui, já? Será, viado? A boca? Cê não tava chegando não, né? Pera que tinha vindo aqui Ah, agora é só passar Caralho, dava, dava, não cê consegue não ficar Sustentação nas duas aqui, levantar os dois pés Vai Cê acha melhor assim? Caralho, tá comendo não, cara? Hã? Tá comendo não, hein? Eu amagreci pra foda Cê amagreciu como? Hã? Como, você perdeu? Hã? Quer perder? Me ajuda aí Dá um apoio, dá um apoio, cara Tá parecendo que ele tá loucão, né? Hã? 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 Ele tá dopado, cara Aí fica em pé aí, mano Aí o mano já chegou o capaceiro Ele já tem de uma raba Porque é a emergência Eu falei que tava com o Luiz Possa, mano Fui É que eu trampou o hospital Nera, né? Vai 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 Pô Eu quero saber como você perdeu os 20kg, hein? É De lado? É Simpão Do nada Alô Mas ele tem Não, mas vai É assim mesmo Os caras querem levar ele pro hospital assim, já Como assim? Falou que é 5 minutinhos, mano E pica ali Dá pra ele segurar ali Já era, ó Que vai Capacete Saca o bagulho Que é capacete Ainda é pra quê, louco? Eu acho que é suave, né não, velho? Você não tem computação, não? Mas ele tem É Ele já matou a nota Fala que ele tava nessa moto aqui, ó É Ó, viado Se você tomar enquadro A moto é sua Aí pique Ele só tá te ajudando a levar Porque ele não tem habilitação Mano, ele tá com outro B.O. aqui pra resolver a moto dele zoou e tá com a moto de irmão dele Agora tem que resolver pra levar a moto de irmão A moto de irmão A moto de irmão Se ele vem pra ver se ele pode puxar a moto e ele tá levando Sei lá O celular tá suave aí? O celular tá suave? O guincho tá vindo já? É, já, coloca as duas É Irmão, vai com Deus aí, melhoras pra você Foi coisa normal aí Vai dar 200 minutos Onde você vai tá? Caralho 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 Fala o que? O que, velho? Com a foto eu vou lá, falar alguma coisa Então, fala que já levou ele Então É, vai ficar o Bananal agora É, a cidade está sempre na cidade do Marcos, na rua da Inteterra. E no meio, logo na entrada de uma sala de terra, tem esse acesso para o controle. Não, 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 não. É isso aí? Vamo... Você vai na moto dele, né? O guinche é o dele? É. Puta, pior é sim, esses bagulho, né? É. Tá bom? Nossa rapaziada, mó responsa aqui, mano. Nossa rapaziada! É. 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 É.